Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e eu preciso começar esse episódio já fazendo a parte do Cadê aqui ó ainda não coloquei para fazer mas eu preciso fazer tá eu preciso fazer fundações porque eu quero começar a utilizar o centro do o centro não né o Equador né a linha do Equador do planeta e tem muita área alagada na linha do Equador do planeta eu quero começar a ter algumas fundações aí na mão para a gente poder brincar né E de qualquer forma como vou e pretendo já e de uma vez para logística planeta planetária e interplanetária né eu poderia até passar também pelo distribuidor logístico que ele não é do mod né ele é do Vanilla ele é da última atualização do jogo mas eu acho que não tem muita necessidade de tudo muito perto ainda aqui mas a gente vai entrar nessa aqui ainda na série tá logo mais a gente vai acabar entrando eu queria antes de mais nada começar a utilizar algum do meu excedentes que que eu tenho lá na parte do petróleo deixa eu só passar aqui e pegar algumas é indústrias químicas aqui né pegar logo todas que tem aqui e que mais pegar também alguns tanques e alguns baús pronto aí beleza dá um pulo ali na área onde eu tô processando petróleo cheguei aqui vamos lá como é que tá aqui ó já tá praticamente já cheio já parte do hidrogênio já praticamente não tem um demais colocar então vou dar um boost aqui na armazenamento de hidrogênio e petróleo certo e aí esse excedente de hidrogênio que tá vindo para o lado de cá e o que que eu vou fazer com ele então no jogo agora a gente pode processar o hidrogênio aqui ó ainda não liberei acho que tem que falta falta uma pesquisa ainda né que é aqui ó é isso aqui deixa eu fazer ela aqui rapidinho 400 só de pesquisa que é para fazer é os bastões de hidrogênio né para recarga de hidrogênio reparem ali que vai 12 átomos de hidrogênio para cada unidade ali de produção do combustível hidrogênio em si e para fazer o combustível é o bastão eu preciso de oxigênio como vocês podem ver ali ó 10 de oxigênio e e um de hidrogênio e um container né para isso só que eu já quero começar a processar esse excedente de hidrogênio para a gente já ir gastando ele tá vendo tem bastante hidrogênio aqui já excedente começar já gastar ele então já vou trazer para cá ó e colocar aqui algumas indústrias químicas aqui ó só puxar daqui até aqui tá bom acho que tá bom só para ir gastando tá não é nada demais não só para quando eu precisar eu já tenho alguma algum pouco estocado aqui ó eu venho aqui na parte refinamento hidrogênio certo combustível né vou puxar aqui uns quatro né porque consome bastante e na saída vou colocar para o lado de trás mesmo só que voltando talvez né não põe para frente também daqui até aqui ó também não tenho nenhum tipo direito então vou pôr aqui ó e aqui eu vou armazenar esse combustível depois a gente dá um destino para ele dessa forma como sai de um e um então só preciso um tirando né e aqui ó só copiar e colar deu certinho faltou energia né aqui e aqui pronto ó pode ver que nem chega aqui ó nem chegou aqui ó mas deixa aqui não tem problema ó nem passa daqui do primeiro praticamente ó chegando segundo ali mas fica faltando é consome bastante mesmo só que depois vai começar a produzir muito hidrogênio também né eu tenho outra receita de produção de hidrogênio aqui na parte do aqui do refino que é com o petróleo direto que eu liberei no episódio passado que essa aqui ó o plasma refining avançado que usa duas unidades de petróleo e produz quatro de hidrogênio de uma vez né não produz o petróleo refinado também é uma alternativa aí para produção de hidrogênio em massa né fora ali o próprio x-ray crack né que é o resultado do plasma refining normal né você pode mandar para o x-ray crack e isso é vanilla né e produzir bastante hidrogênio e carvão no processo ou então joga tudo de uma vez para cá e produz logo tudo de hidrogênio de uma vez ou beleza aqui é só isso eu vim aqui só para fazer essa parte mesmo deixa rolar aí né deixa gastar esse excedente de hidrogênio aí não tem problema eu poderia até talvez dividir isso aqui porque a esteira ela tem um limite aqui né pode ver que tá travado tá travado esse lado aqui ó não tá saindo nada aqui eu poderia até aumentar isso aqui vai dar um trabalhinho aqui que eu acabei colocando talvez se eu pôr um um splitter aqui e três splitters é exatamente que eu preciso deixa eu ver se dá para pôr aqui ó só que aí de qualquer forma eu tenho que colocar ele para frente né deixa eu mudar aqui a posição dele vou colocar ele nesta posição aqui ó vou colocar assim ó um dois três e quebrou ali o bem para cá e o outro vem por cima para cá e a gente consegue dar uma melhorada aqui nessa brincadeira vem para cá e depois desce e é só para não não dizer que não não fez né poderia não fazer mas já que tá aqui faz esse aqui cola aqui tá legal não consigo colar onde tenho sorte beleza esse aqui vem o meu filho ah tá pegando na esteira de cima é na de baixo tá difícil aqui que legal o jogo não tá me deixando colar aí obrigado e agora na de cima e agora tem que plugar de novo aqui bendito do sorte que eu tirei à toa né aí pronto e agora esse aqui também caramba o jogo me deu uma enganada aqui agora na perspectiva aí esse aqui deu certinho e esse aqui de cima remover dois de cada eu acho que nem vai chegar lá no último só até aqui só para gente ver que vai dar e aí eu vou balancear essa carga aqui agora balancear mais ou menos né porque no segundo bloco aqui é longe pra caramba que tá aqui já faz logo pronto aí ó que deu nessa brincadeira aqui agora bom pelo menos tá saindo agora é ok melhorou tá bom gasta bastante né então tem muito que reclamar não beleza isso aí vai produzir bastante combustível para que eu precisar quanto é que tem lá agora tem 400 quase 500 agora beleza deixa rolando aí vamos voltar lá agora que eu preciso fazer a parte das fundações eu preciso ter fundação disponível onde é que era era aqui ó que eu ia fazer porque aqui tem o aço já né deixa eu até aumentar a extração do aço aqui puxar aqui para cima eu fiz mais um é de bobinas aqui né pra porque a pesquisa tava meio devagar a produção porque gasta muita bobina gasta muito cobre na verdade para fazer as bobinas né então como eu não tô armazenando bobinas então só tá armazenando cobre mesmo então não tem problema porque o cobre é material básico né armazenar ele não tem problema nenhum e eu vou usar tem pedra por aqui tem pedra aqui ó deixa eu ver se eu consigo fazer algumas algumas na mão porque tem um pouco ali de de água ali deixa eu pegar aqui um pouco de aço isso aqui deve ser o suficiente e pegar algumas placas aqui ah não precisa de tijolo né deixa eu pegar tijolos lá pronto aí com isso aqui eu consigo fazer algumas já dá para dar um alívio já fazer umas 30 só não precisa mais que isso não é só para ajustar terreno caso eu precise porque aqui ó eu acho que eu vou usar essa área aqui então vamos primeiro extrair pedra padrão dá para extrair tudo de uma vez aqui será deixa eu ver se não der a gente providencia não precisa economizar extração não aqui uma aqui uma aqui aqui já tá pegando todas 3, 6 tá bom tá bom aí aqui essa área aqui eu vou dar uma acertada nela deixa eu só colocar no mínimo aqui ó passar aqui assim acho que aqui tá bom aí tá bom então aqui é o seguinte eu preciso do bloco né e do bloco eu preciso é fazer o tijolo então vou copiar deixa eu ver aqui qual que eu copio vou copiar essa daqui mesmo copiar essa aqui mesmo copiar essa aqui certo usar agora e vamos trocar ela para blocos dessa forma e aí ela já vai encaixar aqui direto já vou até até um pouquinho mais para frente encaixar ela aqui e aí eu divido aqui tá saindo blocos né é beleza não quero armazenar blocos não só ver se eu consigo puxar a eletricidade de algum lugar aqui porque daqui dá daqui dá e aqui encaixa aqui e vamos puxar agora as esteiras pior que eu acho que ficou muito alto aqui eu não vou conseguir alcançar esse troço aqui peraí que eu consigo sim se eu clicar aqui depois clicar aqui não vai mas se eu clicar aqui depois clicar aqui também não vai peraí que eu vou descer ali olha começou a extração é porque aqui bate certinho não tem problema não posso tirar alguns aqui ó aí pronto é pronto mais ou menos né porque ficou fora aqui da beleza agora que já construiu tudo aí pronto agora eu vou inverter esse cara aqui flip e conecta isso aqui dá para conectar aqui direto né tá é claro pronto agora melhorou e agora sim vamos fazer todas as conexões aqui como manda o figurino você vem para cá que faltou uma antena aqui não deu conexão para cá ah eu tirei a antena aí agora sim traz para cá e você talvez eu use essa extração para outra coisa também quer dizer talvez não provavelmente eu vou usar essa extração para outra coisa também que eu tenho que entrar na parte da produção do ácido logo mais são várias 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 tarefas que tem que ser feita que eu produzir chips então não tem jeito vou ter que produzir ácido aí pronto agora tá carregando aqui perfeito tá entrando ali e já tá produzindo então daqui eu vou puxar essa pingolinha para cá e acho que já vou produzir aqui mesmo hein deixa eu pegar aqui ó um dois vou fazer quatro três quatro eu acho que dá para passar uma esteira aqui no meio perfeito e aqui eu entro com o aço deixa eu só mudar aqui para a fundação copia e cola certo este aqui um para cada este aqui um para cada e este aqui um para cada também e eu preciso entrar agora com o aço aqui ele tá lá ó cadê ele tá aqui travar esse último aqui né travar ele todo puxa esse aço todo para a mão e joga para o segundo andar e joga o restante do aço para cá deixa eu ficar com um pouquinho na mão aí uns três tá bom e aí dessa altura aqui agora eu vou levar para lá dois três na verdade sair com três aqui depois eu subo mais um pouco né um aí quatro certinho não vai me dizer que vai bater certinho lá quase hein quase mas tá bom até aqui e daqui vai conectar aqui ó vai até aqui daqui eu desconecto aqui e conecto aqui perfeito vamos lá plugar agora os os cabos reparem que eu tô com o meu o core do meca aí tá bem maior né porque eu já fiz a pesquisa de upgrade do core aqui ó do mais quatrocentos mega joule vai ser bem interessante isso aí para a gente agora é só conectar aqui para levar o aço para lá toma esteira aí pronto com isso agora eu inicio a produção tira aqui e vamos colocar um baúzinho aqui para armazenar isso vou colocar ele aqui assim ó bonitão e aí eu vou puxar por aqui dá para puxar por aqui será será que vai pular vai pular é claro acho que dá para colocar direto assim ó será que não vai travar claro que vai né pergunta ainda puxa para cá e aqui puxa para cá e aqui eu vou deixar só um que é mil né no caso pronto eu tô produzindo automática agora perfeito e agora aproveitar que eu já estou trabalhando aqui na pedra aqui deixa eu ver aqui com calma eu vou precisar começar a fazer é ácido né porque é o seguinte ó deixa eu explicar para que na parte de informatização aqui eu preciso disso aqui para fazer as torres fora o concreto que a gente ainda vai mexer calma mas eu preciso disso aqui ó para fazer é e para fazer esse cara aqui para fazer as torres né a torre logística planetária eu preciso disso aqui para fazer isso aqui eu preciso disso aqui ó e para fazer isso aqui o plástico substrato e fazer o ácido sulfúrico é não é tão difícil o problema são as armazenagens e eu preciso de pedra para fazer isso porque eu preciso quebrar as pedras né para transformar isso é tudo coisa do mod tá então é realmente começa a ficar complexo mesmo essa parte então eu preciso se eu não me engano do eu acho que eu acho que eu acho que é do assembler deixa eu ver se é o assembler mesmo no assembler aqui a gente tem esse aqui ó que é o decomposição de metais né de sais na verdade é de pedra né sais minerais seria e eu preciso fazer isso nesse cara aqui então eu vou pegar a pedra direto e vou mandar para essa produção então acho que eu já vou copiar e colar alguma dessas que eu tenho aqui ó porque é uma entrada só é uma entrada só e três saídas então não posso usar não não posso usar vou ter que mudar a blueprint para fazer isso aí mas eu vou usar essa área para fazer isso aqui já região central então eu acho que eu vou fazer para cá ó começar a brincar com esse negócio para o lado de cá então vamos lá vamos começar a entrar na parte química aí do jogo primeiramente deixa eu ver ó tem um até um petróleozinho aqui depois se eu precisar para alguma coisa eu vou fazer para cá então ó como aqui é o centro do é o equador essa aqui a linha central ó qualquer coisa que eu fizer aqui vai colar em qualquer planeta na parte central eu tô até apertando o botão errado aqui eu preciso de uma entrada e três saídas para cada fábrica então vamos fazer o seguinte ó vou lá aqui mesmo começar daqui esquemão do baú mesmo fazer assim dessa forma será que dá para fazer desse jeito vamos tentar uma duas tá muito perto aqui será três quatro cinco seis sete oito um uma faz três a pedra devia ter virado para cá né porque peraí deixa eu virar ela assim ó vou usar aqui agora virar ela para cá colocar ela aqui ó e cadê a linha depois do ele é aqui eu vou puxar ela para cá é que tem ferro ali vai acabar me atrapalhando então vou colocar aqui ó essa posição e esses daqui eu tiro tudo aí beleza vai ser isso aqui e aí para cada um desses e caramba e tem uma travada aqui aí agora foi então vamos lá é eu vou jogar a pedra no meio por cima provavelmente né com certeza na verdade então a pedra vai entrar direto do baú para cada uma dessas fábricas isso é líquido e certo beleza e aí vai sair da seguinte maneira eu vou puxar assim ó uma pelo meio até aqui outra aqui até aqui e uma para cada lado né eu já fiz isso muito é eu já fiz isso peraí que eu sei que estou fazendo porque assim se eu puxar para um lado é isso mesmo eu puxo um para um lado e outra para o outro então vou puxar uma saída por aqui fiz muito isso aqui já pô oxe tá maluco aqui ó um vem por aqui até aqui ó dessa maneira e o outro é o contrário o outro vem por aqui espero que dê vazão acho que vai dar sim porque é um para um cada um vai puxar um só então e o outro vem para o outro lado e aí eu consigo armazenar tudo por igual aqui ó Marcelão está nativa pô eita está acabando a energia cadê o carvão está acabando o carvão aqui na minha mão isso sim acho que é isso mesmo então vou colocar aqui que receita aqui esse aqui vai produzir três materiais na saída copia e cola em todos mais um baú em cima para dar entrada do material e aí eu vou inverter essa esteira aqui ó inverter ela e ela vai entrar daqui peraí vai entrar daqui para cá coisa linda coisa lindíssima para quem não está entendendo vai entender já já quem assistiu a segunda temporada já 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 pegou o esquema certo a pedra vai entrar por aqui aqui é está ao contrário ah ele inverteu como essa aqui fosse uma só vira para lá de volta e pluga aqui aí garoto energia aqui e aqui que eu vou precisar puxar para dentro né dá para pôr aqui? dá certo? e aqui pedra para dentro só mais que isso? acho que não né acho que é o suficiente aí já começou a processar o material e agora é o seguinte você vai jogar o branco para cá você vai jogar o branco para cá você vai jogar o branco para cá e você vai jogar o branco para cá né e você também vai jogar o branco para cá todo mundo joga para o meio o branco o branco o branco e o branco certo? agora esse aqui vai jogar o azul na segunda esteira macetão todo mundo é azul agora azul na segunda esteira azul não, 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 não cancela é azul aqui ó segunda esteira é a primeira esteira na verdade azul 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 e aqui já foi né aí beleza agora sim agora na última esteira o amarelo que é o que a gente vai usar para fazer eu deveria ter bom acho que vai dar tranquilo acho que não tem problema não puxa para cá amarelo aqui deixa eu só tirar esse azul que entrou de graça aqui pronto e aqui também amarelo 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 e amarelo acho que foi todos né certo então temos uma entrada e três saídas e agora eu vou armazenar esse material que vamos usar muito dá para colocar um baú para cada de frente ah tá é porque um vai por fora e outro vai por dentro né então tudo bem vamos lá então dois três dois três e um dois três deixa eu dar um grauzinho aqui para o lado e passar em linha reta e colocar bom tanto faz mano já falei não precisa ficar bonito precisa funcionar vai armazenando aí e aqui puxa para cá também não tem problema aqui e aqui então temos três minerais sendo processados aqui né o branco o azul e o cada um tem o nome né que é aqui é o o sódio né acho que é cloreto de só acho que é sal né sal aí depois o nitrato de sódio e o sulfato de sódio que é o que a gente vai usar para fazer o ácido sulfúrico tá então é nele que a gente vai focar já agora né e depois a gente vai vendo o que que vai fazendo então para fazer isso aqui isso aqui ah tá aqui é a linha do Equador pensei que as nossa deixa eu pegar a combustível que tá acabando peraí pronto tanque cheio tudo sendo produzido né estamos armazenando já aqui que vai ser utilizado então vamos lá eu vou usar esse cara aqui mas só que junto dele que que eu vou precisar deixa eu pregar uma indústria química aqui eu já esqueci a receita acho que é a água para fazer aqui o ácido sulfúrico que eu preciso exatamente eu preciso de água e preciso do do sulfato ali né também não lembro o nome dessa bagaça nunca o sulfato de sódio é isso que eu preciso então o que que acontece quer dizer que eu preciso de vamos ver duas entradas e duas saídas as indústrias químicas elas não permitem muito bem é eu trabalhar com esse esquema dos baús então eu pensei eu tava pensando em algo diferente para manter esse esquema vai eu acho que vai ficar legal que é o seguinte ao invés da gente trabalhar com um baú só porque não trabalhar com quatro baús ainda bem que tem água aqui perto então trabalhar tipo assim ó um dois três quatro porque dessa forma eu consigo compartilhar recursos entre os baús outros no segundo andar deixa eu até tirar aqui ó as configurações dá para copiar dá colo aí beleza copia porcaria nenhuma tirar aqui tira aqui aí pronto agora sim foi foi beleza e aí eu acho que dá para fazer assim agora e aí eu consigo compartilhar as configurações desses cara aqui então eu consigo colocar esse aqui aqui este aqui aqui ainda sobra um espacinho no meio aqui ó tá ficando interessante e aí esse aqui eita ficou longe será que vai dar bom tem problema tem problema ter dois de distância porque ele vai puxar é que depois se eu trocar o sorter já alivia isso né mas eu tenho uma entrada ah mas eu tenho várias entradas para não não dá eu posso peraí deixa eu mudar isso aqui eu acho que eu tenho que dar mais um de espaço aqui entre esses dois baús do meio ó vai ficar legal acho que eu tenho que dar mais um aqui ó de espaço ó essa distância me parece mais interessante para brincar aí eu consigo pôr esse cara aqui e aí eu consigo pôr esse cara aqui e aqui ó coisa linda hein já estou vendo o progresso já aí eu posso pôr esse aqui posso pôr este aqui e aqui a gente trabalha muito mais tranquilo né porque isso aqui é não é frescura tá fazer blueprints compactas nesse jogo aqui dessa forma aqui não é frescura isso aqui agiliza muito seu processo apesar que com esse mod aqui depois lá no late game tem algumas construções que elas tiram a necessidade de fábrica e tal essas coisas mas até chegar lá né é bom né e desenvolvendo algumas coisinhas eu posso aplicar isso aqui depois é no Vanilla também porque eu vou voltar a jogar Vanilla em algum momento né porque quando sair a atualização vai rolar um Vanillão aí de novo beleza ó então aqui é isso então eu vou precisar o que de entradas e saídas né então eu tenho aqui vai ter uma saída para cá e essa saída olha aqui beleza já vou colocar ela aqui ó essa daqui peraí deixa eu só ver o que que gasta mais eu posso até passar esse daqui não tem problema eu só quero ver qual que gasta mais água né é que são quatro de água se eu não me engano vai ficar assim ó deixa eu só confirmar aqui para fazer o ácido tem outra receita aqui do ácido fúrico que vai é droga aqui ó que ela é avançada ela vai sulfido de hidrogênio alguma coisa assim acho que é isso mas por enquanto eu ainda nem tenho essa receita tá então não tem jeito a gente tem que passar pelo básico primeiro deixa eu até remover aqui que essa aqui é uma receita paralela né e aqui vai ser tudo colado rola em todos então aqui no espaço bem pequeno nós temos aqui dois quatro seis oito é refinarias aqui né químicas o que é bem impressionante né porque esse negócio aqui ocupa um espaço lascado mas eu acho que para esse começo aqui porque eu quero fazer acho que é o suficiente eu tenho bombas d'água não tenho nenhuma eu tenho como fazer aqui não botei para fazer lá né ah legal falta placa e motor deixa eu ir buscar lá esqueci de botar para fazer bomba d'água sabia que estava esquecendo alguma coisa deixa eu pegar material peraí pronto voltei a água extrai rapidinho então não é um problema não deixa eu só ver uma coisa aqui hum hum eu vou colocar as bombas d'água aqui mesmo quanto mais perto melhor né é sério que eu não posso construir a bomba d'água aqui dizendo que não tem líquido uma duas três quatro acho que quatro é o suficiente viu não deve ser muito mais que isso não e aqui vai a água só que eu vou precisar dar um jeito ali naquela aquela parte mas não tem problema intercalar aqui né vou passar pelo outro lado aqui eu vou ter que mudar e aqui vai entrar a água direto para lá certo? deixa eu já pôr energia aqui essas quinas aqui eu não vou usar então vou colocar quatro antenas aí beleza a água já está saindo qual que é o rate de extração da água tá bom pô 137,5 tá bom tá tirando aqui mais de 500 por minuto de água vou ter que mudar aqui né fiz 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 e não adiantou nada porque esse aqui ele vai ter que pular esse aqui ó assim ó era isso aqui certo? então a água o sulfato aqui o sulfeto eu acho que é sulfeto dessa forma né? para garantir a esteira inteira vamos puxar aqui mais uma aqui ó garantir o bom andamento do do projeto aí boa certo? já tem os dois materiais cristais que vou utilizar para produção só preciso saber o que que eu vou aprontar aqui no meio é... vai produzir quatro cristais e dois de ácido eu vou ter que tirar esse ácido daqui já vou levantar aqui os os baús dessa forma certo? porque esses cristais eu não tenho como utilizar ainda hidróxido de sódio hidróxido de sódio para utilizar o hidróxido de sódio eu acho que tem essa receita aqui ó tecnologias deixa eu ver aqui ó química avançada eu vou usar ele aqui ó na resina epóxi só que antes dela tem algumas coisas na frente né mas eu já poderia até ativar essa pesquisa aqui para depois a gente já pingolar já para o ele usa três então é uma receita meio que pesada então já deixa pesquisando aí como ele vai produzir mais deixa eu ver eu posso utilizar o meio aqui para passar uma esteira para remover uma certa quantidade de material então nós vamos usar o meio aqui dessa forma certo? e olha eu acho que dá para usar aqui também ó se eu enganchar acho que dá para fazer isso aqui ó tem necessidade de eu separar eu posso até separar viu dá até para separar mas a questão é que eu vou tirar só o ácido aqui vai ficar só o hidróxido mas eu acho que aqui ficou interessante não era bem o que eu imaginava mas parece 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 que vai dar bom então vamos lá o que que precisa entrar aqui precisa entrar o material primeiro né dois para cada então você pega dois você pega dois e assim por diante vambora aí beleza todas as entradas já estão sendo feitas agora eu preciso das saídas deixa eu só pensar como é que eu vou fazer essas saídas bom os cristais tem que vir para frente né porque são os que tem mais saída então eles tem que sair mais rápido então eu posso usar aqui para jogar dois cristais dois cristais e para lá eu posso jogar até para dentro direto viu ó eu acho que dá joga direto para cá é mas espera aí que entrou alguma coisa errada aqui aqui é ácido sulfúrico aí e aqui é só cristais eu posso usar o meio então é isso mesmo eu posso usar o meio para puxar esse esse cristal aí deixa eu ver se esse aqui ficou filtrado ficou filtrado para ácido cristal e cristal lembrando que isso aqui é uma blueprint né depois eu posso copiar ela e colocar em qualquer lugar eu só estou desenvolvendo ela aqui primeiro é aqui é isso mesmo ácido cristal acho que nem precisava filtrar viu é acabou misturando aqui ó fiz cagada mas eu acho que não precisa misturar eu acho que não precisa filtrar não precisa filtrar só preciso tirar tudo daqui não faz sentido filtrar isso aqui deixa eu tirar tudo aqui primeiro quer ver eu fazer um teste ó pronto estou jogando tudo para o meio vou fazer o seguinte eu vou remover essas daqui que eu coloquei à toa certo e vou puxar cada um desses aqui para uma lateral então ao invés de dar a volta inteira esse aqui pode passar por aqui ó e aí ele divide tudo ali para dentro dessa forma e eu posso dividir aqui e esse outro aqui eu posso dividir por aqui não não faria sentido porque aqui ficaria um só né podia entrar aqui de volta não é isso mesmo só que o giro é cada um para um lado é isso mesmo vou arrancar tudo aqui ó tirar tudo de uma vez as esteiras e vamos fazer dessa forma aqui agora na verdade opa Marcelo seja burro né tá certo é aqui metade para cá e metade para lá esse aqui vai pegar essa metade inteira dessa forma e esse aqui vai pegar essa outra metade inteira aí pô aqui e aqui e aqui e aqui certo e aqui é só eu encaixar agora para os dois lados tanto faz porque eu vou filtrar ali em cima pode pegar qualquer material na verdade eu posso até filtrar aqui né mas não faz sentido porque eu vou filtrar a saída do líquido eu quero tirar o líquido daqui em termos de vazão parece que está tudo ok em termos de vazão parece que está tudo ok agora eu só preciso filtrar né daqui não vai só vai sair o ácido agora e eu vou começar a armazenar ele deixa eu ver aqui onde é que está pode ser para cá não para cá eu vou depois usar para fazer outras coisas vou jogar ele para cá para o meio jogar ele para o meio e aí agora aqui no segundo andar 1,2,3 de alto eita ehi caramba acabou a esteira 1,2,3 de alto está vendo se eu tivesse já feito a logística dos drones seria um problema passar por aqui né até aqui pelo menos né depois eu desço por ali aí boa e aqui também daqui até aqui certo e aqui eu só vou puxar só ácido agora porque o ácido ocupa maior espação está vendo ele vai de 20 em 20 o hidróxido de sódio ele vai de 100 em 100 então vai caber muito mais hidróxido de sódio do que líquido não o líquido tem que ir para o armazenamento de líquido deixa eu puxar aqui só agora agora sim eu tenho que filtrar só o ácido bora pronto fui lá buscar a maizeteira já está saindo para cá o ácido vamos dar a vazão para ele agora né deixa eu copiar aqui isso aqui ir até o chão e até está um tanque para cada lado aqui e aqui ó dessa forma vamos começar a armazenar nosso próprio ácido coisa linda ae pô agora sim agora sim separando os produtos aqui vai ficar só cristais azul agora eu acho que a minha o meu rate de retirada é maior do que o de entrada se a gente observar aqui ó dá para ver que está diminuindo a quantidade de ácido está ótimo e aí eu preciso né depois da conta é claro do desse hidróxido de sódio né porque ele vai que ele vai entupir a produção então a gente só dá conta dele mas não tem problema mais importante para esse episódio aqui era realmente dar esse start aí na indústria química e começar a armazenar pelo menos o ácido sulfúrico né para no próximo episódio a gente já entrar aqui na parte da informatização e trabalhar aqui as as plaquinhas aqui né ainda tem que fazer o plástico que não é plástico mais o nome ele mudou mudou para é polietileno que é um plástico né mas ele mudou a receitinha ali brava ali embaixo ali mas deixa para o próximo episódio que a gente vai dar uma brincada com isso aí beleza espero que vocês tenham curtido olha aí ó quem falou que não saia a gente se vê no próximo episódio valeu falou o o o o A CIDADE NO BRASIL